Hora de bater sobrante! 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 Obrigado, Bruninha. Obrigado, João. Essa casa aqui é um espetáculo, hein? Gratidão. Prazer estar com vocês. O suporte é maravilhoso. Ela te vai embora. Gatinha, quero te encontrar. Vou falar. E eu? Sou o Claudinho. Ele na nuva do verão. Você conquistou o meu coração. Tô brigado. E hoje estou. Eu gostei de ser apaixonado. Eu gostei de cantar e cantar e cantar. Naquele lugar, naquele lugar. Eu queria ir no seu olhar. Eu te avistei, foi febrou. Eu vou achar assim, de calar. Gostei de você. Quero pra alcançar. Quero me matar. Pois eu vou esperar. Vossas emoções. Era iniciais. E apesar das negociações. Doe e que o amor não torrou. Eu gostei de ser apaixonado. 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 Só arranhar o que dói de minha alma Na impressão que o papo é racista Onde eu tento espregar, já vem o que dói Olha a mãozinha, olha em cima, olha em cima, olha em cima Só eu não vou envenenar Eu te perdi o jeito que você faz Só eu deixo no artigo de ferro E esse amor terá Para você não vai Para você não vai Mas que você vai Para você não vai Olha a gente Da impressão da beboi Nevo a fazer da Timba Não vem o que dói duro a parê Não escutar com os japones Na quara, por aí, faz quem quer Parada, cidade de Deus Moral e Anantar E Marrechal e Crânia já Os Moral, meu guarda, louco, sangue, areia e pombal Vigário geral Os Moral, meu irmão, abrigo, Itaguaí, Sassim Andaraí, Lili, Salgueiro, Cátirinho Engenho novo de abaixo Vila Aliança, Mineira, Sofinha, Davi Tem a voz que madurei na minha flor de encher Ou em qualquer lugar, a mãozinha corta Só um de baixo pra todos Deixa o sonho do meu pai Para o outro Para o seu destino aqui de unidade E esse é o meu colega O meu pai Para o seu destino aqui de unidade O nosso sonho do meu pai Para o seu destino aqui de unidade E esse beijo do meu pai Vai acabar E o nosso destino aqui de unidade O nosso sonho não vai terminar O que é mais? Vamos sonhar Vamos realizar É hoje e agora, hein? Nada por amanhã Que Deus abençoe a vida, a família, o projeto E cada um de vocês Muita gratidão por ter me recebido Maravilhosamente bem Obrigado, obrigado, obrigado Aos vamos, felicidade Obrigado, João Obrigado, Bruna Pela confiança do meu trabalho Vamos escolher quem é fazer parte Se a gente goste de precisar De novo Obrigado 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 Dá-lhe, me dá Dê-me, dê-me, dê-me Adoro os funcionários Um grande beijo Adoro os funcionários Adoro os funcionários Parabéns, sucesso Vamos lá Eu vou pedir pra você voltar Eu vou pedir pra você ficar No seu amigo Eu quero o meu Eu vou pedir pra você lembrar Eu vou pedir pra você gostar Abraço o amigo aí Abraço o amigo Abraço o amigo Abraço a barra E você não me for Abraço o amigo Ai que você vai Eu vou pedir pra você Adoro vous Mas fondo?' Ah mas se esticara Agregando Eu vou pedir pra você E você não me for Abraço o amigo Abraço o amigo Abraço o amigo Abraço o amigo Engraçar o amigo E você não quer se activated E você não quer se hardestar Abraço o amigo Abraço o amigo Abraço o amigo Abraço o amigo Beleza Abraço Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.